Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet, se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 18 de outubro de 2021, nossa segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos! Bom, tropa! Segundo amanhã, hein? Na moral, que dia bom a gente teve ontem! Graças a Deus, já é muito bom, a gente gravou praticamente tudo, batemos um bilhete aqui no canal, batemos dois bilhetes no Instagram e se você não tem meu Instagram, já vou deixar o arroba aqui, vou deixar o link na descrição também. O que acontece? Aqui no canal é sempre um bilhete, quando eu tenho uma grade boa, eu deixo um bilhete lá no Instagram e quando eu tenho uma grade muito boa, igual a gente teve sábado, eu deixo mais de um. Então batemos aqui, batemos dor lá, show de bola! Só que antes da gente ir para os palpites para amanhã, tropa, eu preciso falar com vocês uma coisa muito, muito séria e muito importante para mim, tá? Eu não queria fazer isso, só que eu conversei com umas pessoas, elas falaram que não ia ter nada demais e eu vou fazer uma coisa que eu não fiz nesses oito meses de canal, nunca fiz isso. Eu vou pedir uma ajuda de um Pix de vocês de dois reais, mas calma, eu vou explicar para vocês o motivo disso. Só que antes de eu explicar, eu vou deixar aqui já, na verdade, se você reparar, já tem uma parte aqui no vídeo que já vai direto para o palpite, porque se você já não quiser contribuir, você já está reclamando, ah, ele já está pedindo dinheiro, pô, já passa logo para lá, porque você já não está bem, aí você vai acabar escrevendo um comentário ofensivo, eu vou ler, vou ficar chateado, vou acabar te bloqueando do canal e você não vai ver meus vídeos, aí vai ficar uma situação chata, é isso que eu não quero. Então vamos lá agora para quem ficar, por que eu estou pedindo isso? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou você pai e vou ter um filho no mês que vem, o meu filho veio junto com o canal praticamente, tá? Eu achei que isso ia me atrapalhar, mas na verdade, graças a Deus, só me deu motivação. Até comentei aqui no dia que eu ia ser pai, acho que eu tinha nem 200 inscritos na Apple, foi até uma situação legal que eu lembro das pessoas que comentaram positivamente. Tropa, esse dinheiro seria como se fosse um chá de bebê, sabe? Um dinheiro para me ajudar nesses custos que criança tem, negócio de fralda, de repente eu consegui comprar um carrinho, por quê? Como eu disse, eu não estou esperando miséria, porque esses dias eu estou tendo um gasto muito grande de uma vez. Eu já comentei aqui que eu vou me mudar, né? Estou saindo de Manaus, estou indo morar em Natal e na moral, mudar gasta muito, ainda mais quando a gente está mudando de estado, tá? A gente fica alugar casa, tem que dar negócio de calção, dois calções, comprando móvel, estou montando um setup maneiro para a gente, acaba levando um dinheirinho, mas é um setup para a gente poder fazer live operando ao vivo, live interagindo, trocando dúvidas, acredito que não vai ser algo só bom para mim, vai ser bom para vocês também. Então, se vocês puderem me ajudar de alguma forma, pô, eu acredito que eu não estou pedindo nada absurdo, pô, não estou pedindo 100 reais, 50 reais. É claro que se você pode, você quer ajudar com mais, pô, será muito bem-vindo. Só que eu estou pedindo apenas um pix de 2 reais por 8 meses aqui de canal, pô, dando palpite, entregando para vocês, tá legal? Se você puder ajudar, vocês já fazem parte da minha história, né? E seria muito legal também, seria muito especial se vocês fizessem parte da história do Brabim. É, meu filho é homem, é o Anícolas e vai ser o Brabim, tá? Então, se você puder ajudar, claro, né? Se você não puder também não fica tirando do seu dinheiro, por mais que seja 2 reais, né? Só que esses 2 reais, muitas vezes vocês fazem aposta em zebra, fazem aposta em escanteio, faz aquela última mirabolante, ah, só vou botar 2 reais. Você pode dar para mim também, que com certeza vai ser muito bem-vindo. E por mais que vocês pensem assim, ah, ele tem muito escrito, tem muita visualização, na moral, troca, vou falar para vocês de coração, se eu somar todos os pix que eu recebi em 8 meses de canal, não chega a 100 reais, tá? Esses pix em forma de retribuição. Pode ter certeza disso, porque eu nunca divulguei também, eu não faço questão de ficar pedindo dinheiro para vocês, só estou pedindo porque realmente é importante para mim. Tá bom, já falei, vou deixar o pix aqui, vai rolar agora, vai ter aqui também na descrição do vídeo, então, se você puder ajudar, puder contribuir, beleza? Tamo junto, agora vamos para amanhã, é o seguinte, tropa, amanhã é um dia muito ruim, mas é um dos piores dias aqui que eu vi no canal, apesar de ter jogos de times conhecidos, tá um dia meio complicado, tá bom? É um daqueles dias que eu falo para vocês, que se vocês quiserem tirar o dia de folga, não é ruim. Mas vamos lá, primeiro jogo que eu separei, às 2 horas da tarde, pela La Liga, o Campeonato Espanhol, temos o Alavés enfrentando o Betis. Por que eu separei esse jogo? Porque o Alavés, ele vem numa campanha muito ruim, se a gente olhar aqui, ele só venceu uma dos últimos 5 jogos, e o Betis só perdeu uma dos últimos 5 jogos. Vamos dar uma olhada na classificação. O Alavés, ele é o penúltimo colocado, ele só vinha perdendo, engraçado que o jogo que ele venceu foi justamente do atual campeão Atlético de Madrid, ele ganhou de 1 a 0. E o Betis vem numa campanha regular, 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, fez 11 gols, sofreu 9, o Alavés só fez 2 gols em 7 jogos, e sofreu 12, time que sofre bastante gol. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 5 jogos, em 4 foram, ambas marcam. Para todo mundo que ficar perguntando, esse site que eu utilizo é o Sofá Score, tem aplicativo também no celular, é um aplicativo muito bom, é um lugar que eu gosto muito. Não faço análise só por ele, só que para mim ele traz mais informações do que outros sites. Vamos lá, o Alavés, dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos de 3 gols, até porque é normal, se um time não faz gol, ele só vai ser over, se ele levar a goleada. O Alavés, dos últimos 7 jogos, em 5, perdeu o primeiro tempo. E o Betis é um time over, dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. É o seguinte, tropa, teoricamente o Betis é favorito, porque está pegando um time que só ganhou um jogo, apesar desse último jogo ter sido em casa, que o Alavés ganhou e vai jogar em casa de novo. Só que, tropa, o problema é que o Real Betis, ele vai disputar a Europa League no meio de semana, então tem que ver qual time que ele vai, porque esses times como o Betis, não está acostumado a ficar disputando competições europeias a todo momento, então pode ser que ele priorize a competição, até porque vai pegar um time mais fraco, aí acredita que não tem necessidade de continuar a titular, e acabar se complicando. Pode explorar aqui um dupla chance para o Betis, pelo fato do Alavés ser um time muito fraco? Pode, tropa. O problema é a motivação, tá bom? Aí eu deixo a critério de vocês. Se eu fosse explorar o mercado de gols, eu exploraria o mercado de menos gols, até porque o Alavés vai estar jogando em casa, a tendência é que seja um joguinho truncado, então eu poderia explorar um menos de três gols e meio. São poucos palpites aqui, que eu vou conseguir cravar realmente alguma coisa que eu tenho muita confiança, tá? O restante eu vou dar as oportunidades aqui, e vocês buscam as que vocês tiverem realmente mais confiança. Placar para mim, 1 a 0 para o Betis. 2 e meia da tarde, agora para o Campeonato Romenos, temos a Universitat Craiova enfrentando a Académica Klinsen. Se a gente olhar esses últimos jogos aqui, a Académica não venceu nenhum, tá? Vamos dar uma olhada agora na classificação? Universitat Craiova, em 11 jogos, ganhou 6, empatou 1, perdeu 4. É uma campanha ali mediana. Fez 17 gols, levou 10, é um time over, tá? O Académica ainda não venceu, são 11 jogos, nenhuma vitória, 3 empates, e 8 derrotas. Vem fazendo uma péssima campanha. Fez 9 gols, e sofreu 23. Sofre muito gol também. Vamos dar uma olhada agora no histórico, que tem uma coisa interessante. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols. É um confronto grande. Só que o Académica, ele tem um retrospecto bom contra o Craiova. Ele, dos últimos 5 jogos, ele não perdeu, tá? Ele está invicto a 5 confrontos direto contra o Craiova. Agora indo para a sequência da equipe. O Craiova vem vencendo a 3 partidas seguidas, 3 partidas sem sofrer gols. Os últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. Já o Académica vem de 12 jogos sem vencer, 12 jogos consecutivos sofrendo gols. Dos últimos 7 jogos, em 5, foram, ambas marcam. E é o seguinte, tropa, eu poderia cravar com muita tranquilidade, essa vitória do Universidade Craiova. Pelo momento que está vivendo, tá legal? O Universidade Craiova é um time bom, tinha que, quase periscou o título na temporada passada, porque o Cluj, que é o atual campeão, começou a ramelar no final. Aí o Estrela Bucarest, agora é a FCSB, que fala, tem uma briga política aí que não vem ao caso agora. Ele também estava entregando, ele chegou a liderar um tempo, aí os dois ficaram entregando, e o Craiova começou a ganhar, começou a ganhar, começou a chegar ali, só que no final, o Cluj manteve uma sequência de vitória e acabou sendo campeão. É um time muito bom, tá? É o top 3 da Romênia, o que torna esse jogo perigoso, essa mista aí, esse confronto direto, que o Craiova não consegue vencer, há pelo menos 5 jogos. Eu tenho uma ódio de 1 em 40, que é só dar para explorar a vitória seca, tá? Não tem como explorar com empate a nula, se fosse, eu conseguiria cravar muito mais tranquilo, só que eu vejo com boa oportunidade, até porque futebol é o momento, e tabus estão aí para serem quebrados. Então, acredito nessa vitória aqui, placar para mim, 2 a 0 para o time da casa. 3 horas da tarde, pela segunda divisão da Holanda, temos um time aqui que a gente gosta muito, um time que acho que já está dando 5 ou 6 grins seguido para a gente no mercado de gols, que é o Jong Ajax, vai visitar o Jong AZ. Principalmente na BES365, mas provavelmente em algumas outras casas, não aparece esse Jong, tá? Vem Ajax Reservas, por exemplo, tá? Só fica ligado que o nome da liga é Ester Divis, aí fica mais fácil para vocês. Cuidado para acabar não entrando no Ajax principal, o Ajax já jogou ontem, provavelmente você vai pegar um jogo da Liga dos Campeões. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 foram, ambas marcam. O AZ vem de 6 jogos sofrendo gols, olha que detalhe interessante, porque a gente gosta muito do Ajax. O Ajax Reservas, ele vem sofrendo gols, há simplesmente 45 jogos consecutivos, mas é muito jogo consecutivo levando gol, cara. Teve um jogo que ele levou no último segundo, mas ele está sempre levando. Nos últimos 9 jogos, em todos os 9, a gente teve pelo menos 3 gols, e todos os 9 foram, ambas marcam. Cara, o time do Ajax é muito legal para explorar o mercado de gols. Mais cedo ou mais tarde, vai acabar tendo uma zebra nesse mercado de gols, e não vai ser. Só que enquanto isso, enquanto ele está dando muito green para a gente, a gente tem que manter essa maré. Enquanto tiver jogo dele, eu vou estar comentando então. Nos confrontos direto, também é over, eu falei, os últimos foram 2x1 e 3x2. Se a gente olhar aqui a classificação, o Ajax é um time de meio de tabela, está com 15 pontos. O Young, que está aqui nessa vaga dos playoffs, para subir, está com 3 pontos a mais. Então, se o Ajax vencer, seria uma grande vitória para ele. Ele empataria em pontos, colaria aqui com o pelotão de cima. Então, é o seguinte, tropa, analisando, que eu tenho um time do Ajax muito over, dá sim para explorar. Um ambas marcam, analisando também, que o Ajax toma gol, há 42 partidas consecutivas, provavelmente vai tomar, ainda mais porque está jogando fora de casa. Eu cravo sim, o ambas marcam, como o mais tranquilo desse jogo. Também, uma coisa que a gente explora, até coloquei no último bilhete, foi um mais de 2,5 gols. Infelizmente, o Safe Mundo Best, que é o mais de gols e meio, a gente não tem ódio, em jogos do Ajax, então dá sim para explorar, o mais de 2,5 gols. Placar para mim, 2 a 2. Eu tenho outro jogo aqui, de um time que eu gosto muito, que é o jogo do Roda JC. Ele está visitando, o Young, o Trash, e vamos dar uma olhada no histórico. Nos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, e 6 também foram, ambas marcam. O Young e o Trash, vem de 3 jogos sem vencer, 3 jogos sofrendo gols, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, é um time bastante over, e o Roda, a gente não tem nada relevante, mas se a gente ver, os últimos jogos do Roda, a gente teve um 2 a 2, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 2, pode não chegar a 3 gols, todos os jogos, mas pelo menos 2, a gente chega. E nesse jogo, eu tenho ódio sim, para entrar no mais de gol e meio, o Safe Zadamundo Best. Só que se você for um cara um pouquinho mais ousado, dá para explorar um ambas marcam, e até um mais de 2 gols e meio, que normalmente a gente encontra nos jogos das duas equipes, tá bom? Placar para mim, 2 a 1 para o Roda. Indo agora para a Série A, a Liga Italiana, temos o jogo da Veneza, enfrentando a Fiorentina. Vamos dar uma olhada na classificação? Veneza é um time que acabou de subir, para a primeira divisão, e está mandando mal demais, até porque pelo elenco que tem, pelo investimento que foi feito, é muito mais baixo com relação aos outros times, e provavelmente tanto ela, quanto o Salernitana, que também é um time que acabou de subir, podem sofrer e cair novamente. Mas vamos focar aqui no Veneza. Em 7 jogos, tem apenas 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas, fez apenas 5 gols e levou 12. Já a Fiorentina, está bem nessa temporada, tem 7 jogos, 4 vitórias e 3 derrotas, comparado à temporada passada, ela está bem. E aquele time que não empata, foi ou vitória ou derrota, só isso que interessa. Fez 10 gols, sofreu 11, e tem 12 pontos. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Não vou ver o confronto direto, porque o Veneza estava na segunda divisão, uma divisão diferente. Veneza está 4 jogos sem vencer, 8 jogos consecutivos sofrendo gols, dos últimos 5 jogos, em 4, foram ambas marcam. Já a Fiorentina, dos últimos 8 jogos, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7, em 6, foram ambas marcam. Então vamos lá. Fiorentina é favorita para esse jogo? Sim, é favorita. Tem um time melhor, está em uma fase melhor, vai pegar um time que não consegue vencer. Dá para explorar esse Fiorentina, empate anula, ou até um dupla chance para a Fiorentina? Dá, tropa, dá porque é melhor. Só que é perigoso pelo fato desse jogo ser fora de casa. Uma coisa que, ao meu ver, tem muito mais probabilidade de acontecer, é um mais de um gol e meio nessa parte daqui. Está pagando muito bem, está em torno de 1.30, 1.33, pode até que seja uma pegadinha, porém, vejo com grande probabilidade. Até porque, o Veneza, ele precisa ganhar, pô, para ele sair dessa situação da zona do rebaixamento. A Fiorentina também, qualquer time assim, que está brigando lá em cima, quando vê o Veneza, é um time que também, que ele tem que se expor, para poder garantir pontos, porque perder pontos para a Veneza, para a Salernitana, é muito ruim para esses times. Então, acredito também que ela vai se expor, jogando fora de casa, e a tendência ali, de pelo menos ver dois golzinhos, é muito grande. Então, explora essa aqui, placar para mim, 2x1 para a Fiorentina. 4 horas da tarde, vindo para a Inglaterra, temos o jogo do Arsenal. Arsenal é um time safado, é um time safado, e vai enfrentar o Crystal Palace. O Arsenal começou muito mal o campeonato, veio com duas derrotas seguidas, e se a gente olhar aqui essa race, ele vem se levantando. Dos últimos quatro jogos, ele venceu três, empatou um. Já o Crystal Palace, vem numa campanha bem ruim, dos últimos cinco jogos, venceu apenas um. Vamos dar uma olhada na classificação. Estão juntas aqui, na tabela, a diferença é que o Crystal Palace, ele começou bem, aí depois foi dando uma caída. O Crystal Palace é um time que empata muito. São sete jogos, uma vitória, quatro empates, e duas derrotas. Já o Arsenal, em sete jogos, ganhou três, empatou um, e perdeu três também. Um detalhe interessante, que o Arsenal, em sete jogos, ele fez apenas cinco gols, e sofreu dez. Cara, que fase do Arsenal. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico do confronto é over. Dos últimos nove jogos, em sete, a gente teve pelo menos três gols, e dos últimos oito, em sete, foram ambas marcam. O Arsenal tem um retrospecto bom, enquanto o Crystal Palace, vem de quatro jogos, de invencibilidade. O Arsenal vem de cinco jogos, de invencibilidade, na temporada, porque acaba englobando, outro campeonato também, se eu não me engano, foi a Copa. O Crystal Palace está a três jogos sem vencer, três jogos sofrendo gols, e dos últimos cinco jogos, em quatro. A gente teve pelo menos três gols. Então, é o seguinte, tropa, para esse jogo aqui, vamos lá, eu exploro o mercado de gols? Não. Por quê? Por mais que o histórico do confronto seja over, o Crystal Palace também, nos últimos jogos, tem tido bastante gols, o Arsenal está com ataque muito ruim. Então, um ataque que fez menos gols, do que partida, e eu prefiro ficar de fora. Por mais que tenha tendência, tá legal? Eu prefiro ficar de fora. Uma coisa que eu exploro aqui com bons olhos, é um Arsenal empate anula. Analisando que o Arsenal está em uma fase legal, está invicto, vende um bom retrospecto contra o Crystal Palace, está jogando em casa, é jogo sim que ele tem tudo para vencer, só que como o Crystal Palace gosta muito de empatar, eu prefiro ir com o empate anula, que a gente fica com uma oddzinha ali, safeizada, em caso de empate. Placar para mim, um a zero para o Arsenal. Oito horas da noite, pelo Brasileirão, temos um clássico paurista, entre São Paulo e Corinthians. A gente tropa, jogo difícil demais de cravar qualquer coisa. São Paulo gosta muito de empatar, a gente vai ver que ele está invicto, mas cinco empates consecutivos. O Corinthians de Silvinho está mandando bem, por mais que esses últimos jogos não tenham jogado bem, mas o time do Corinthians é muito bom e acaba sendo eficiente. Ele só perdeu um jogo, dos últimos cinco jogos, foi aquele jogo para o esporte, que ele acabou perdendo de um a zero. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o jogo costuma ser truncado. Dos últimos sete jogos, em cinco, a gente teve menos que três gols. E o Corinthians não perde para o São Paulo a três partidas. O São Paulo vem de sete jogos de vencibilidade, só que vem de seis jogos sem vencer. Então, ele vem de seis empates consecutivos. Nos últimos seis jogos do São Paulo, em todos os seis, a gente teve menos que três gols. O Corinthians, dos últimos oito, em seis, foram ambas marcas. O Corinthians já tem tendência a ter gols em suas partidas. E vamos lá. Tropa, jogo difícil demais de gravar qualquer coisa. Estou comentando, porque é um clássico paulista. Se eu fosse explorar, ia explorar o fato do clássico ser truncado. O time do Silvinho também dificilmente chega a três gols. Pode chegar a dois, mas três já é mais difícil. E daria para gravar ao menos três gols e meio. O problema foi a mesma coisa que eu falei com vocês hoje. É como esse campeonato está chegando no fim, assim como a Série B também, alguns jogos começam a ter conotação de desespero. Deixa eu mostrar a classificação que fica mais fácil. O Corinthians, ele almeja aqui ganhar para conseguir uma vaga direta para a Libertadores. Por mais que esteja a Genove, muitos times vão para a pré-Libertadores. Então, para o Corinthians, quanto mais em cima ele tiver, mais chance ele tem de ir direto. Até porque o Corinthians tem trauma com o pré-Libertadores. E o São Paulo, ele está perigando aqui a zona do rebaixamento. Por mais que ele ainda tenha a chance de ir para a Libertadores, porque ele está a três pontos do nono colocado, que vai para a pré-Libertadores, ele está a três pontos da zona do rebaixamento, que é o Santos. Então, o São Paulo jogando em casa, ele precisa pontuar de qualquer maneira. E digo mais, seria muito importante para ele vencer um clássico, ele voltar a vencer depois de seis jogos, seria muito, muito importante mesmo. Pô, ia dar um gás, né, ali para poder sair dessa situação. E tem um detalhe interessante nessa partida aqui que eu pesquisei, o Corinthians não vence do São Paulo no Morumbi desde 2017. Então, tem uma misca aí muito tempo sem vencer. só que, na moral, não tem como, pelo menos para mim, explorar um dupla chance para o São Paulo pré-Libertadores. Só quem é São Paulino mesmo é clubista, porque o time do Corinthians é muito bom, pô. Tem o Renato Augusto, joga muita bola, Roger Guedes, tem o Juliano, o Willian acabou machucando. Então, pô, qualquer momento ali numa individualidade, o Corinthians pode marcar um gol e o São Paulo ficar indo no desespero. Então, a única coisa interessante, na moral, para mim, para buscar nesse jogo, até que eu vou buscar, é saindo um gol, tentar buscar mais gols. Sai no gol do Corinthians, pô, com certeza o São Paulo vai igual ao maluco para o ataque. Sai no gol do São Paulo, o Corinthians também não vai querer perder clássico, vai para frente, aí a gente tem tendência de ter um jogo aberto, tá? Fora isso, esse 0x0 pode acabar se espalhando, se espalhando, até porque o São Paulo adora o empate e prefiro ficar de fora. Placar para mim, 0x0 ou 1x1. 9 horas da noite, temos aqui pelo Campeonato do Equador, Independente Del Valle contra o Manta. Só que antes, está vendo o vídeo até agora, está curtindo, se inscreva no canal aí, se puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, eu gosto sempre de lembrar para vocês, sabe por que eu lembro? Porque eu sei que você já esqueceu de dar o like. Dá uma olhada aí, vê se não está nada aí, então já clica, marca aí, não custa nada para você, isso ajuda muito, muito mesmo, isso significa muito para a gente, porque o YouTube começa a entregar, as pessoas também gostam do nosso conteúdo, que é a aposta, mas nunca conhecer o canal. São vocês que fazem esse canal crescer e estar do tamanho que está hoje, tá bom? Então, vamos lá. Essa partida aqui é justamente a partida que eu tenho mais confiança para entrar numa vitória, tá legal? Vamos dar uma olhada, já primeiro quero mostrar a race, nos últimos cinco jogos o Manta não venceu nenhum, inclusive, teve uma rodada aí que a gente buscou uma vitória em cima do Manta e deu muito certo. O Del Valle é o líder, o Del Valle acredito que a maioria de vocês conheçam, porque é um time que sempre está figurando ali ou a Libertadores ou a Copa Sul-Americana, é um time muito forte no Equador, vai pegar o Manta, que em nove jogos ainda não venceu nenhum, vem com quatro empates e cinco derrotas, fez apenas três gols em nove jogos e sofreu onze. Já o Independiente Del Valle em nove jogos ganhou seis, empatou dois, perdeu apenas um, fez quinze gols em nove jogos e sofreu apenas cinco, tá? Ele jogando em casa são cinco jogos, quatro vitórias e apenas um empate. E o Manta jogando fora de casa são cinco jogos, um empate e perdeu quatro, fez apenas um gol jogando fora de casa e sofreu oito. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Frente a frente não tem nada interessante, só que o Del Valle venceu o primeiro tempo dos últimos seis jogos em cinco oportunidades. O Del Valle vem sofrendo gols a três partidas, só que é um time under. Dos últimos sete jogos em seis, a gente teve menos do que três gols. O Manta vem de treze jogos sem vitória. Tropa, para esse jogo aqui não tem muito o que dizer. O Del Valle é um dos melhores times, vai estar jogando com um time que não consegue ganhar, vai estar jogando em casa o Del Valle. É jogo para ele vencer e continuar ali na frente da LDU. Eu cravo essa vitória e cravo também o handicap asiático menos um. Quer dizer o quê? Que eu acredito que o Del Valle vai vencer por pelo menos dois gols de diferença. Lembrando que a última partida entre elas, que o Del Valle jogou em casa, o Del Valle venceu por 4 a 0. Se você não sabe o que a gente quer pesado, vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz, dá uma olhada lá, está bem explicadinho. E é basicamente isso, se o Del Valle vencer por apenas um gol, eu vou até colocar no bilhete esse jogo, se o Del Valle vencer por um gol, essa odd vai ser anulada, seria como se fosse um empate anula. E a gente precisa de dois para vencer. Caso empate ou perca, aí é réde, só que acredito muito sim, placar para mim, 3 a 0 para o time do Suco. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de segunda-feira, infelizmente a gente não tem muito jogo bom. Eu sou sempre sincero com vocês, sou sempre transparente, não adianta eu vir aqui e falar, não, pode ir na minha, tem jogo bom, pô, são jogos perigosos a maioria deles, tá? Então, se você quiser entrar, vá no que você se sente mais confortável, no que você se sente com mais confiança para fazer e se você quiser tirar o dia de folga também, como eu disse, show de bola. Terça-feira tem jogo, quarta-feira tem jogo, quinta-feira tem jogo. O importante é, mesmo em caso de green ou de red, você ter psicológico para você continuar e ter banca também. Sempre fazendo a gestão de banca, tá bom? Tamo junto, muita fé, bora para cima. Bom, tropa, para amanhã deixei uma triplinha para a gente, primeiro jogo eu coloquei um handicap asiático menos um para o independente Del Valle, naquelas condições que eu falei que ele precisa vencer por dois gols de diferença, é o líder, vai pegar o time mais fraco, não consegue vencer e é jogo simples ele ganhar em casa e vencer bem. Segundo jogo eu coloquei a vitória do Arsenal, só que com empate anula porque o Crystal Palace gosta muito de empatar, porém acredito nessa vitória, o Arsenal vem de uma crescente, tem um retrospecto bom contra o Crystal Palace e jogando em casa tem tudo para vencer. E para fechar o nosso bilhete coloquei o mais de gol e meio no jogo do Trash contra o Roda JC. O Roda é um time que normalmente propõe jogos sempre abertos, é um time que ajuda a gente quando a gente bota no bilhete o mais de gol e meio e acredito sim que jogando amanhã é tendência para ter mais um jogo aberto e mais um joguinho para a gente ver pelo menos dois gols. Essa nossa tripla deu um total de 2.05 de odd, sempre bom ali para dobrar o nosso investimento e estamos juntos, muita fé, bora para cima. Tchau, 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 tchau.